Depois de uma sexta-feira maravilhosa aqui nessa casa, tivemos a palestra com o doutor Andrei Moreira. Quem esteve aqui sabe que aprendeu muita coisa, aproveitou muita coisa. E aqueles que não tiveram a oportunidade de vir, perderam a ambiência que foi criada no local, que isso aí a gente não consegue ainda recuperar em vídeo. Mas que futuramente sairá um vídeo e vocês poderão assistir essa palestra que acho que deveria ser repetida por nós até que introjetássemos dentro dos nossos corações que precisamos entender mais das leis de Deus para não cometermos enganos com os outros. Nós não temos direito algum de julgar as pessoas. Foi exatamente por isso a questão da árvore do conhecimento, que nada mais é aquela árvore que Deus falou ao Adão e à Eva, que são simbolismos da humanidade, que daquela árvore eles não poderiam se alimentar. Por quê? Porque sem conhecimento, querer se alimentar da árvore do bem e do mal, que é a árvore que nos traz a capacidade da justiça, e isso só Deus compete, é impossível. Nós não temos competência, porque somos muito ignorantes ainda, e precisamos saber muito. E uma frase de Jesus, quando estavam atirando pedras na mulher adúltera, ninguém fala em texto nenhum sobre o homem adúltero, porque ninguém é adúltera sozinho. Então, obrigado. Quando a gente chega aqui, os espíritos jogam um calor e uma luz aqui, que nós começamos a suar. Jesus falou uma frase que nós precisamos, obrigado, precisamos entender profundamente, saber exatamente onde colocá-la. Quando ele pergunta quem está sem pecado para atirar a primeira pedra, e como nos esclarece Amélia Rodrigues em seus livros maravilhosos, primeiro foram saindo os mais velhos, porque quanto mais velhos a gente tem mais defeito, só por isso. E depois foram saindo todos, e ele diz aquela frase espetacular, aonde estão aqueles que te julgavam? Saíram todos, Senhor. Ele diz, eu que posso, não julgo. Olha, porque o julgamento pertence a Deus. Em cada atitude, em cada ensinamento de Jesus, estava a lembrança para nós de que esta área só a Deus compete. E nós continuamos dois mil anos depois de receber todas as informações, de ser repetido tudo para nós, de encarnação em encarnação, repetindo os mesmos erros. Acho que os espíritos protetores, esses guias que nos acompanham, os anjos de guarda, às vezes acho que eles põem as mãos na cabeça e dizem, pelo amor de Deus, se for errar, erra coisa diferente. Toda a vida errando a mesma coisa. Eu achei muito interessante quando um expositor disse que o nosso karma são as listas que nós trazemos na testa, depois de uma certa idade, os vincos que nós temos no rosto. Por quê? Porque de tanto fazer o mesmo gesto, a mesma expressão facial, nós vamos criando sulcos. Isso é o nosso karma. É repetir, repetir, repetir a mesma coisa e errar a mesma coisa. Porque quando nós estivermos compatíveis, ainda, quem sabe um pouco de fotografia sabe disso. Cadê o fotógrafo Henri? Está ali. Nós temos vários fotógrafos aqui na casa. E quando a gente, meu pai era, por hobby, era fotógrafo, amante da foto, da fotografia, e eu aprendi algumas coisas com ele. E nós temos a diferença muito grande. Parece que encaixou depois o direito com o esquerdo. E quanto mais nós vamos nos harmonizando, mais vai ficando, a nossa simetria vai ficando mais perfeita. Mas se a gente olhar, quem lida com fotografia sabe, de repente, o nosso lado esquerdo, um pouco menor, um pouco mais assim, o direito um pouco mais expandido, a gente focaliza qual é o ângulo da pessoa que é mais propício. E aí sai uma bela foto. O duro é que, quando começa a repetir em qualquer fotografia, a gente está comendo. Aí o pessoal pega no pé mesmo. Pega na festa, quando você vai pôr uma coxinha na boca, isso é mau fotógrafo, malvado. Espera a pessoa engolir a coxinha, porque fica feio na fotografia. Mas é que aqui ainda nós nos alimentamos dessa forma. Dia chegará em que nem aquele suquinho, que dão aquele tipo daquela sopinha, rala, para alimentar os espíritos recém-chegados, nós não vamos precisar, vamos aprender a aspirar e nos alimentar completamente. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas, hoje, estudando, continuando o nosso estudo, nós estamos já no meio desse estudo, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Quem conhece o Espiritismo, começa a ter uma facilidade de entender o Evangelho e começa a ter uma facilidade de compreender o Velho Testamento, porque a doutrina espírita é a chave. Ela é a chave que abre todos os segredos, todos os símbolos, mas para isso tem que estudar. Não é assim de, ah, eu fui dando uma lida ali, não, aí não vai entender nada, porque não dá para ler literalmente, tem que se ler sabendo que aquilo ali é uma, são páginas de pessoas diferentes, em tempos diferentes, falando sobre a nossa repetição dos mesmos erros. Então, as histórias, as parábolas, são para que a gente aprenda melhor com uma parábola do que simplesmente com o que se está falando. Então, vejamos aqui quanta coisa nós vamos aprender nesse item 18, que fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. No item 18 está escrito assim, os Espíritos imperfeitos, eles são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia eles perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a espiarem suas faltas pelas tribulações da vida. Esse depurando. Depurar o que que é? Depurar, purificar, purgar, purgatório. Aonde é o purgatório? Muitos poderão dizer, né? Nossa, lá nos evangelhos, fala do céu, fala do inferno. E o purgatório? A doutrina espírita veio esclarecer, naquela época, não existia condição para as nossas mentes entender que existia o meio. E o meio é sempre o equilíbrio. O meio é sempre o melhor. Nem caindo para a esquerda, nem caindo para a direita, um meio. E o meio o que que é? Entre o céu e o inferno está o purgatório. E o purgatório onde é? É aqui. Aonde que vocês pensam que nós estamos? Aqui, no purgatório. Viemos aqui para purgar, nos eliminar, nos depurar dos males. Como? Se a gente chegasse aqui e ficasse rezando dia e noite, não vai acontecer nada. Vai perder a encarnação. Tem que viver aquilo. Então, o que é que eles fazem? Você tem que aprender determinadas coisas que você teima e não aprender. Então, nós somos colocados numa comunidade onde nós nascemos, já tinha tudo criado. Já estava a casa pronta, o hospital estava pronto, a comunidade toda pronta, as escolas prontas. Não foi nós que chegamos e mudamos alguma coisa. Nós podemos até melhorar alguma coisa, ou piorar, mas as coisas já estavam todas prontas. Então, nós viemos já para experimentar aquilo que Deus colocou, porque a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dores, são as lições que nós temos que aprender para melhorarmos os nossos espíritos. Então, eu não posso aprender paciência vindo numa encarnação ao lado do Dalai Lama. Quando é que ele vai me tirar do sério? Nunca. Nunca. Então, com quem que eu venho? Com uma família que o mais lúcido de todos já devia estar fazendo o tratamento psicológico desde que nasceu. Aí, nós aprendemos o que é ter paciência. Porque com uma pessoa que já alcançou um nível, como diriam os budistas, um nirvana, aonde que nós vamos aprender? Aonde nós vamos aprender a não ser preguiçosos numa casa cheia de preguiçosos. Daí eu penso, meu Deus, se ninguém faz nada por mim, eu tenho que fazer. E, de repente, eu me vejo fazendo não só por mim, mas pelos outros. Por quê? É para ficar brigando todo dia com os outros? Não, para aprender que eu tenho que fazer sem reclamar. Quando eu parar de reclamar, os outros começam a ajudar. a nossa reclamação é a nossa rebeldia e nós vamos ver aqui no texto contra Deus. É dizer, não, o senhor me colocou nessa escola porque achou que era melhor, mas eu não quero. Eu não quero aprender, eu não quero melhorar, eu não quero sair do mesmo lugar. Tudo bem? Nós temos o livre-arbítrio. Então, ele diz, se depurando das imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados, moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação. E nós estamos num mundo de espíritos puros ou nós estamos num mundo de expiação e provas? Então, vamos entender hoje mais um pouquinho sobre isso. Nós estamos em provas quando nós aceitamos. Quando nós aceitamos a vida que temos, nós estamos em provas. Estamos provando que nós sabemos e nós vamos passar. Quando nós estamos em expiação, somos nós que não aceitamos. E temos a ousadia de falar assim, como é que Deus fez isso comigo? Olha só, é como se estivesse batendo de frente com Deus. A gente chega, quando começa a entender um pouquinho mais, a gente chega a ficar cansado, envergonhado de pensar que nós pudéssemos já ter feito isso ou que ainda fazemos isso. Deus só nos colocou naquela prova para que a gente não precisasse pagar tudo o que nós devemos. Para que a gente aceitasse a prova sem rasmungar, sem se revoltar, sem sair do prumo da vida, sem se desligar das coisas que tem que fazer por um problema grande que venha, acreditando em Deus e quando nós acreditamos sinceramente, ele manda o auxílio. Ninguém precisa passar mais do que está passando se já aceitou como prova. Expiação é estar resmungando, vai continuar nisso. Ah, vai resmungar até o final, acaba de desencarnar, se sente muito mal e tem que reencarnar de novo porque descobre que não fez a lição de casa. Volta com a mochila para casa, os outros vão para frente, nossos amigos, nossos parentes e nós ficamos com a turma atrasada porque não quisemos aprender. Então ele diz, se se pode conceber esse lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação como a Terra, em torno dos quais polulam espíritos imperfeitos desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal que fizeram e auxiliem a progredir o mundo. questão, a sociedade, nossa casa, nossa comunidade. Deu para ter uma ideia? Então a gente vem e prejudicou muitas pessoas em tal e tal e tal situação, ele nos manda as mesmas pessoas, as outras, e a gente deve aceitar com todo o carinho, são provas, e se nós fizermos bem, vamos passar. e aprendemos a tratar todos com dignidade e respeito, com carinho, porque ninguém educa ninguém na base da violência, do desrespeito, e se nós aceitamos bem o que nós tivemos que passar, passamos com dignidade, todo mundo aqui sabe, chegou um momento lá, vamos morrer. O que é morrer? Deixar o corpo que já está sofrido, que já está cansado, já está desgastado aqui na Terra, se for jovem, vai dizer, ah, mas e o jovem? O jovem, ele tinha que cumprir aquele período, faltava só aquilo para ele completar um ano. Digamos, é o aluno que foi para uma faculdade, terminou, mas ele ficou devendo uma ou duas matérias, ele vem, completa a matéria e vai embora. Ele não precisa ficar ali, ué, será que se eu amo uma pessoa que está na mesma cela de prisão que eu, aí ela sai, tem um indulto porque tem bom comportamento, eu vou ficar desejando que ela não saia porque eu vou continuar e ela vai ser libertada, se eu amo, eu vou desejar a libertação dela e ela lá fora vai fazer tudo que puder para eu sair também. Egoísmo meu, eu queria que ela fique só porque eu estou presa. Se libertou, que bom, que bom. e as coisas que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida, por isso é o título da página de hoje, é Por Nós Mesmos, não são os outros que vão fazer. Não é você brigando com todo mundo que o mundo vai se modificar para aceitar você do jeito que você é, não. Cada um é de uma maneira e cada um responderá sozinho por si. e a maneira de a gente educar os outros é mostrando um comportamento bom e a pessoa um dia vai também chegar naquilo e às vezes nós achamos que o nosso comportamento é bom e o da pessoa não é, mas a pessoa acha a mesma coisa. Não, o meu comportamento é bom e está correto, você que está errado. Então, cada um tente melhorar a si próprio. Como está lá no Evangelho Médico, cura-te a ti próprio antes de pensar de curar os outros. E como dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, a gente começa a respeitar os loucos e ser mais médico próprio em causa própria do que na causa dos outros. Mas já terminou, digamos, e vai terminar, já terminou várias vezes. Não fiquem espantados. Nós já morremos e nascemos muitas vezes. Fomos fazendo famílias e fomos voltando com a família e aumentando a família até que essa família fique uma família universal. Porque nós gostamos muito quando entra alguém na nossa casa. Mas nós não gostamos quando sai alguém da nossa casa. Nós nos apegamos às pessoas. Então, para que a gente possa ficar junto e pare de renascer e remorrer, a gente precisa se melhorar. Porque nós só estamos nesse vai e vem porque a gente não terminou e não fez bem as matérias que tinha que fazer. gostaria de lembrar hoje também que dia 29 de agosto de 1831 nascia em Riacho do Sangue Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra. Aquele retrato que nós temos ali na entrada tem Eurípides, Jesus e aquele outro retrato é Bezerra de Menezes. Até pensei de colocar escrito o nome dele ali embaixo que muita gente não sabe. Aquela é uma foto única que tinha na casa de um parente seu dele jovem. E eu adorei aquela foto dele jovem e com aqueles olhos verdes maravilhosos porque a aparência dele, a suavidade dele me lembra muito de Lucas. Eu tenho uma imagem como se ele fosse Lucas. não estou dizendo que foi, mas é um médico, vamos dizer, de uma envergadura ainda maior do que foi Lucas. Então, eu gostei daquela imagem e um amigo fez aquela foto maior que ficou muito bonita. Eu vou escrever lá embaixo Bezerra de Menezes porque muitas pessoas olham e só querem ver aquele velhinho de barba branca. Mas quando a gente for para o lado de lá, como é que a gente vai querer que nos vejam? Na pior, bem velhinho, todo esgualepado ou a gente vai querer assim, bonitão, quando ainda tinha cabelo, a gente vai perdendo. Às vezes pensa assim, nossa, mas o penteado está torto, não está torto. É que o cabelo não nasceu ali, está caindo, então ele não fica. E ali a gente vai ajeitando um fio para lá, outro para cá. Por quê? Porque todos nós queremos ficar bonitinhos. Ninguém quer ficar feio. Quando a gente chega do lado de lá, a gente vai querer que nos lembrem no melhor. Não, mas aquela foto que eu tirei assim, com aquele olhar 215, aquela ficou boa. Então a gente gosta de se apresentar bonito. Quanto mais bons nós nos tornamos, mais bonitos nós ficamos. Que o belo é bom e o bom é belo, como dizia o filósofo. E o Arô, Arô, desculpe, o Emmanuel começa falando assim, que quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, esse é o corpo terrestre. Nós recebemos esse corpo que foi dado por nossos pais, que é um corpo terreno, e eu tenho que devolver à terra, aos elementos da terra, vai hidrogênio, azoto e oxigênio para todos os lados ali e termina. Termina o meu corpo, é minha veste, mas meu espírito segue sem doença, sem aleijões. E na forma que eu mentalizar, mais bonita que eu achar. Pode ser que tenha gente que diz assim, nossa, mas você era uma menina tão feinha. Pois é, mas quando eu fiquei mais velhinha, eu fiquei mais feinha ainda. Então vai aquela foto mesmo, porque ali eu estou bem. Cada um gosta de uma imagem sua. Quando nós chegamos nessa sociedade dos espíritos, nós chegamos, fomos convidados para uma festa, nos vemos de repente que nós estamos na espiritualidade. Já podemos nos espreguiçar sem dor e tal, nos sentimos bem, aquele cabelo que estava muito branco, de repente volta aquela cor que ele tinha antes e nós chegamos para uma festa. mas de repente quando nós chegamos lá e vemos almas queridas que nos recebem e como se fossem flores jogadas no nosso caminho, nos recebem com sorrisos, amigos que às vezes nós fizemos uma simples, um simples gesto de carinho, de bondade, estão lá nos esperando, sorrindo, porque nos antecederam e de repente nós vemos a roupagem deles. é como se a gente tivesse ido numa festa onde todas as mulheres tinham que ir de traje longo, social, e os homens de terno e gravata e de repente você olha assim e está com aquele velho chinelo no pé, que todos nós temos um chinelo e um pijama que pelo amor de Deus que feio que está já, e a gente não quer trocar porque ele está torto igual ao nosso andar. Quando a gente troca, a gente diz nossa, acho que eu estou, o chinelo está estragado. Não, era até o pé que estava torto. Trocou o chinelo, você até começa a andar um pouquinho melhor. A gente chega lá e de repente está aquela festa maravilhosa, todo mundo vestido lindamente, nos aguardando com uma festa. E a gente olha para a gente e se vê daquele jeito e reparamos na nossa indigência moral. Porque nós não estamos ali mais com o nosso corpo físico. Nós estamos com o corpo espiritual. E no corpo espiritual a gente só põe a veste que consegue, não com isso aqui. Com aquilo que nós conquistamos pelos atos de bondade, de obediência às leis de Deus, de coerência com aquilo que nós sabemos já. E o que acontece então? nós mergulhamos naquele enorme clarão e de repente nós reparamos que estamos tão escurinhos que até parece aqueles livros espíritas que a gente lia sobre obsessores, de repente a gente se olha tão esfarrapado que a gente pensa mas eu não sou obsessor, imagina! e o que que a gente faz? Depois que a gente vê todas aquelas flores e aquela recepção quando a gente achava que eles iam nos tratar friamente como se estivéssemos aqui na terra porque nós não estamos com o traje no condizente como Jesus dizia para chegar no banquete divino você tem que estar com o traje nupcial. O que que é o traje nupcial? É o perispírito limpo, brilhando. A gente chega e vê que o nosso perispírito está do jeitinho como a gente naqueles poucos dias que a gente tinha aquela vontade assim de fazer uma faxina em casa. Aí no final da faxina assim que a gente está com a cara que Deus é livre só pensa em entrar no chuveiro e depois trocar de roupa nós olhamos e nós estamos assim e nos sentimos acanhadíssimos porque nós estamos vendo como víamos aqui os espíritos que nós julgávamos inferiores e estão próximos a nós espíritos que nós julgávamos muito inferior e estão numa luz. Aí o que que nós fazemos? Quase sempre quando chegamos lá ai de nós chegamos do lado de lá e reconhecemos-nos no festival da alegria perfeita a afeição de lodo movente injuriando o carro solar. quanto mais a bondade fulgura em torno mais nos oprime o peso da frustração. Eu li um livro que até temos aqui na casa um livro muito interessante eu já lembro o nome e digo pra vocês é do Jorge Damas Martins em que ele conta que os espíritos estavam dando uma aula para os encarnados em desdobramento estavam dormindo os espíritos estavam dando uma aula como que era quando a gente chegava do lado de lá e eles estavam ali pelo Rio de Janeiro e naquela época era assim próximo a 14 de julho que é a festa da França a derrubada da Bastilha eles comemoram cantos e nos dançam nas ruas é uma festa linda do povo como se fosse nosso 7 de setembro um pouco diferente que no 7 de setembro a gente não vê o povo dançando na rua a gente vê só exército passando e tudo mais não é mais uma coisa como quando éramos crianças todos os jovens marchando e tal os pais aplaudindo hoje está mais uma coisa só militar política e tal e ele observa de repente que naquele mar assim em frente a baía de Guanabara existia um navio todo cheio de luzes enfeitando e ele disse vamos e o espírito diz para ele vamos até lá porque você teve uma vida a vida passada a tua foi na França e você viveu com muitos dos espíritos que estão naquela festa pela queda da Bastilha vamos até lá vamos e os espíritos o levaram até lá e quando ele chega no navio não tinha como reconhecer ninguém todos estavam de máscaras todos ele disse mas que estranho eles estão tão disfarçados que eu não posso reconhecer ninguém você vai ter que me dizer quem é quem quem que era meu amigo quem está ali daí ele disse olha não posso fazer isso que não nos é dado o direito de nós descortinarmos os espíritos que sentem que precisam ainda se esconder o que acontece é que esses espíritos tem tanta vergonha do que eles fizeram tanto na queda da Bastilha naquelas revoluções na infeliz noite de São Bartolomeu onde católicos e protestantes em nome de Deus e do Cristo que só pregam o amor foram mortos tantas pessoas que manchou o rio Sena de sangue e aqueles espíritos se escondem porque eles tem vergonha de aparecer para os seus amigos porque se eles mostrarem a afeição deles desencarnados eles vão mostrar o quanto eles faliram porque eles são verdadeiros indigentes agora na vida espiritual e lá é toda pompa e circunstância senhor lá senhor doutor políticos e generais e figuras importantes que estão nos livros de história escondidos atrás de uma máscara porque a vergonha do que fizeram os impede de mostrar o rosto mesmo para os amigos no mundo espiritual vocês imaginaram isso? então eu fiquei pensando quando estudava essa página de chegar de repente e ser recebida por pessoas que eu vou me envergonhar de encontrar porque elas estão eu considerava essas pessoas assim tão ínfimas eu tão melhor de repente as pessoas estão tão iluminadas e eu estou tão feia tão pobre que o que que eu vou pedir? deixa eu reencarnar de novo deixa eu voltar por favor pelo amor de Deus porque eu tenho que cumprir aquilo que por preguiça por rebeldia eu não quis eu estou nisso mas eu não gosto eu estou nessa profissão mas eu odeio eu estou com muita raiva porque eu ganho pouco e nós ficamos todos querendo trabalhar pouco e ganhar muito e criticar o tempo todo e às vezes a gente chega num local comercial num país onde estamos com 13 milhões de desempregados e as pessoas nos atendem mal e estão falando mal da empresa estão entre eles falando mal da empresa que os está empregando então eles agem contra o seu empregador tirando às vezes muitos clientes e não sabem o que estão fazendo não pensam nos 13 bilhões que estão pedindo por favor me dá teu lugar pensam nós vivemos assim como está lá na epístola de Paulo aos Efésios vivemos assim dormindo anestesiados por isso ele disse acorda ó tu que dormes de entre os mortos porque tem gente que morreu e não sabe não faz nada não avança não aprende não se modifica não é feliz não gosta de nada não se encaixa em lugar nenhum não luta não ama está dormindo está morto porque os espíritos que desencarnaram eles estão mortos estão vivos mais que nós eles vão a lugares com uma rapidez que nós não temos o que nós chamamos eles de mortos e nós chamamos de vivos acho que muitos de nós somos é vivaldinos não vivos nós queremos ser espertos astutos aí ele diz às vezes quando a gente chega do lado de lá nós temos o peito como se ele fosse um violino de barro e aquelas pessoas fossem uma corda divina como um um arco de estrelas se eu passar um arco de estrelas num violino de barro nenhum som sairá e nós nos sentimos assim nós achávamos que era um violino mas nós somos um violino de barro onde aquela haste de estrelas não consegue tirar nenhum som então nos arrancam apenas lágrimas de profundo arrependimento para chorar aí nós lamentamos as lutas recusadas e as oportunidades perdidas deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado merecimento e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado a renovação nós recusamos tudo isso aqui na terra tantas vezes foi mandado alguém para nos dizer faça isso seja melhor perdoe não seja preconceituoso seja tolerante e nós dissemos não não quero mudar só que a gente não usa essa palavra não quero a gente diz assim não consigo quando uma sobrinha minha veio de Minas e eu disse punha rapidinho o tênis que nós vamos passear e daí ela começou a se demorar esqueci que ela era mineirinha ela disse para mim de repente ô tia eu não dou conta uai digo então tá bom uai eu vou amarrar seu tênis não dou conta às vezes nós dizemos isso eu não consigo mas você tentou eu não consigo aí diz assim sentimos-nos amparados amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura no entanto por dentro nós carregamos ainda remorso e necessidade é assim que nos excluímos por nós mesmos da assembleia gloriosa suplicando o retorno nas arenas do mundo até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor alma que choras na teia física louva o tronco de sofrimento que te encontras temporariamente agrilhoado a terra não é pra sempre a dor passa só o bem permanece a dor toda essa dor que nós estamos sentindo vai passar só o bem vai permanecer abençoa os espinhos que te laceram abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser escuta executa com paciência o trabalho que a vida te pede porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo em preces de triunfo a desatarem-te as últimas algemas de modo a que lhes partilhes os cantos de vitória na grande libertação traduzindo em miúdos um dia nós vamos chegar novamente depois da encarnação a cada dia a cada vivência que nós temos cada experiência termina aquela experiência segue o juízo é o juízo final daquela experiência daquela encarnação então cada vez que nós morremos nós fazemos uma revisão do que aprendemos do que acertamos e do que erramos e nos propomos a voltar e acertar até que esteja tudo completo então depende de nós nós podemos fazer cinco encarnações em uma e podemos começar depois dos 30 depois dos 40 depois dos 50 em qualquer hora a hora que a gente se decidir vou mudar o que eu estou fazendo está trazendo sofrimento para os outros e para mim vou mudar mas tem que ter empenho não é fácil mudar eu pensei eu pensei numa prece que é uma prece das mais lindas que eu conheço eu gosto demais dessa prece normalmente eu fico fazendo essa prece emendando algumas coisas corrigindo outras porque a gente sabe o conteúdo e vai colocando palavras nossas mas eu acho que essa prece aqui eu vou falar essa prece não vou fazer a prece ela resume tudo aquilo que quando a gente está em dificuldade é a resposta para a nossa dor eu acho que ela é a resposta por isso é mensagem fraterna Alta de Souza como nós amamos Alta de Souza está no livro o Parnaso de Alentúmulo que é um livro que todo mundo deve ter primeiro livro que o Chico lançou com todos os poetas e escritores espetaculares que deixou o mundo de cabeça virada como é que um caboclinho que tinha quarta série feita lá numa escolinha onde todo mundo estuda junto aqueles três são da primeira série dois da segunda mais quatro da terceira e outros da quarta nesse nesse coleginho ali saiu lá do interior pobrinho a mãe uma filha neta de escravos dona de casa lavadeira morreu cedo ficou com outra com uma pessoa muito difícil uma madrinha muito ruim depois uma outra mãe que também quando ele tinha 16 anos era um anjo de ternura foi embora então foi sofrimento 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 trabalhar desde criança para ajudar a sustentar a família uma casa que era tão pobre que a porta era uma cortina não tinha porta e esse homem lá começa a receber poetas como se ele fosse um homem da academia de letras consagrado como o maior de todos porque aqueles tem um estilo só estilo deles esse escreveu em mais de 50 estilos e quando ele recebe esse poema que é a mensagem fraterna de Alta de Souza a Alta de Souza vai trazer uma aula para nós nesse poema vamos ouvir com bastante atenção meu irmão tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas olha que coisa mais maravilhosa às vezes nós estamos naquela dor e naquele silêncio e a nossa prece o universo todo ouve mas parece que a gente não ouve a resposta dentro de nós daquela força de Deus que nós interpelamos por que senhor? daí ela diz volta volve ao teu templo interno e abandonado nosso coração é aqui que Deus se comunica que aqui nesse coração esse templo abandonado é a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação o espiritismo é o consolador prometido por Jesus e nós vamos ouvir aprendendo na doutrina espírita a entender as respostas de tudo aquilo por que passamos por que vivemos por que sofremos por que temos que nos adiantar por que temos que nos modificar e ela diz assim para encerrar compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção não parece que eu peço no meu quarto sozinho falo com o meu coração por que que eu tenho que passar por isso e lá dentro do meu coração Deus responde e me esclarece e me consola dizendo filha vai passar vai passar não se apegue aquilo que te faz sofrer te apegue a tudo aquilo que te faz viver que te faz feliz ame a música a dança as artes as flores a natureza toda as pessoas imagina que triste a gente ficar sem as pessoas eu agora estou aqui e vejo todos vocês e todos vocês são corações amigos corações amados estamos na mesma vibração no mesmo ano de escola com os mesmos espíritos bons a nos coordenar e as vezes eu chego muitas e muitas quase todas muito cedo e toda a casa está vazia e a casa está cheia de espíritos mas faltam os encarnados então para mim ela está vazia e eu sinto a benção de que as pessoas vão chegando e quando chegamos todos juntos aqui fazemos uma prece como essa Deus em cada coração esclarece a nossa dor e nós saímos daqui bem melhores do que chegamos e gotinha a gotinha nós vamos encher o nosso copo e quando a nossa taça estiver cheia e for uma taça de luz nós vamos entender que Deus não nos pune nos coloca na escola da exigência da modificação e nós precisamos se acreditamos nele aceitar porque Jesus disse que o jugo dele é leve e o fardo o fardo é leve e o jugo dele é suave o que é o jugo é aquele aquela madeira com uma ponta que instiga o animal a andar mais rápido ele disse a carga que eu vou colocar em vocês se vocês forem comigo ela é leve não vai pesar e o jugo não tem ponta afiada para machucar é leve é um toquinho mais para cá mais para lá para agora não vá só nos resta amar e obedecer dizemos assim que nós vamos passar aos passes pedimos a todos que na hora dos passes mentalizem a região do corpo ou a problemática mais difícil que está em aceitar as dificuldades pedindo a Deus não que ele nos afaste do mal não que tire as nossas provas porque sem elas nós não vamos progredir mas que nos ajude a passar que não precisemos da expiação que as nossas provas sejam alcançadas com êxito amado mestre Jesus já dissemos esse poema tão lindo de Alta de Souza abençoa-nos a todos Senhor e que em cada coração neste momento que aqui estamos nesta casa que é sua Senhor possamos receber a força a esperança o amor a alegria e que saibamos quando sairmos daqui dar aos outros na exemplificação muito obrigada Senhor por tudo de bom que aqui viemos colher nesta sua casa que assim seja amém amém amém